Fala, pessoal! Infelizmente, hoje eu trago algo que não é nada bom. Edenilson foi ameaçado. O atleta recebeu um vídeo onde um torcedor colorado aparece armado fazendo duras ameaças ao atleta. Então, vim hoje trazer este vídeo postado pelo próprio Edenilson para vocês e também o desenrolar, os desdobramentos deste caso gravíssimo de ameaça ao jogador do Internacional. Mas antes, eu já te convido, se é a tua primeira vez aqui no canal, tu é colorado, não conhecia ainda, clica aqui embaixo em inscrever-se e já clica no sininho, tá bom? Ajuda bastante com o algoritmo do YouTube e tu deixando teu like também mostra para o YouTube que o vídeo é bom e ele acaba recomendando para outros colorados o canal. Bom, mas sem mais delongas, então, na noite desta quarta-feira, véspera de feriado, Edenilson postou em suas redes sociais um vídeo onde ele é ameaçado. Nas imagens, o torcedor aparece com uma arma na mão cobrando desempenho de Edenilson e dizendo, segundo o torcedor, que se ele não melhorar dentro de campo, eles irão grudar o Edenilson. O atleta colorado, inclusive, ocultou o rosto do torcedor. Vamos conferir o vídeo postado pelo Edenilson. Bom, rapidamente, já com o Edenilson, jogador muito conhecido, com muitos seguidores, o vídeo acabou viralizando na internet, tomando conta das redes sociais, causando, obviamente, grande repulsa, grande revolta por parte de torcedores, de jornalistas, de comunicadores, como deve sim ser. Nós podemos e devemos cobrar jogadores pelo desempenho de dentro de campo, mas cobranças são coisas diferentes de ameaças. Ameaça é crime. Cobrar jogador é perfeitamente normal, faz parte do futebol, mas tem que saber como cobrar. Tem que cobrar desempenho de dentro de campo, cobrar nas arquibancadas com vaias, com protestos, nas redes sociais sem ofensas, sem ir no perfil do cara ofender, ofender a família ou ameaçar, como este caso. Isto é crime. Pois bem, diante da rápida repercussão do vídeo, o irmão da pessoa que acabou fazendo esta ameaça, que acabou gravando este vídeo, entrou em contato com o jornalista Thiago Suman. Ele é irmão mais velho e diz que esta pessoa que aparece no vídeo e que Edenilson não mostrou o rosto é um jovem de apenas 16 anos de idade. E que, segundo este irmão mais velho, este jovem reside em Santana do Livramento, a arma seria de brinquedo e que o vídeo teria sido gravado para postar em um grupo do ensino médio. O jovem teria 16 anos de idade e teria gravado o vídeo como uma forma de brincadeira com seus colegas. Também o irmão mais velho deste jovem de 16 anos de idade diz que não sabe como o vídeo chegou até o Edenilson, que possivelmente algum colega deste jovem deve ter conseguido enviar para o Edenilson e o Edenilson acabou vendo a gravação. Segundo este irmão mais velho, o jovem está extremamente preocupado, extremamente chateado, em choque que a sua brincadeira tenha chegado até o Edenilson e tenha tido essa repercussão toda. Segundo ele, o jovem estaria recebendo represálias, estaria recebendo inclusive ameaças de morte e estaria em choque com isso tudo. Lembrando, esta é a versão do irmão mais velho, que afirma que o autor do vídeo, um jovem de 16 anos de idade, que a arma é de brinquedo, que era uma brincadeira em um grupo de colegas do ensino médio e que acabou chegando até o Edenilson. Porém, repito, nada justifica este tipo de atitude. Se com 16 anos de idade um jovem já pode votar, que é algo extremamente importante, decidir o futuro do país, tem que também ser responsável pelos seus atos e tem que ser punido conforme a lei. Ah, mas Lennon era uma brincadeira que vazou. Isso não é brincadeira que se faz. E outra, tem que tomar muito cuidado para quem tu envia esse tipo de brincadeira de péssimo gosto que não deveria nem ocorrer. Já que fez, toma cuidado para quem tu envia, porque acabou chegando sim no Edenilson. Isso é perigoso. O atleta colorado com certeza não sabia que se tratava de uma arma de brinquedo, que se tratava de um menor de idade e se sentiu ameaçado. Ainda conforme informações apuradas por colegas de imprensa, o vídeo terá sido enviado para o filho do Edenilson, que é uma criança. Então é algo gravíssimo e não pode acontecer. Agora, outro ponto. Eu vi alguns colegas de imprensa, e vocês sabem que eu falo, sendo oportunistas com a situação, dizendo em suas redes sociais que isto era culpa dos torcedores que viviam criticando o Edenilson nas redes sociais, criando um clima bélico para cima do jogador. Calma lá, não sejam hipócritas para defender o que não é para defender. O torcedor tem sim, como eu disse no início do vídeo, todo o direito e deve sim cobrar os jogadores por seu desempenho. Jogadores são muito bem pagos, são pessoas públicas e os torcedores gastam pagando ingresso, comprando camisa, pagando associação, então podem sim cobrar. Cobrar é uma coisa, ameaçar é outra. Agora, querer ligar as cobranças que Edenilson sofre por seu desempenho ruim em campo muitas vezes e ligar isto a uma ameaça, isto é mau caratismo e canalice. Ponto. Eu sou um que cobro bastante Edenilson, cobro dourado, cobro outros jogadores que não vão bem e acredito que tu, que acompanha o canal, com certeza já cobrou algum jogador em rede social, fez alguma postagem cobrando desempenho, não xingando, ofendendo, ameaçando. Tu não tem culpa, eu não tenho culpa. Ligar as críticas a um ato criminoso e violento é canalice, é mau caratismo. Enfim, esperamos que atos como este, embora a princípio tenham sido uma brincadeira de péssimo gosto, não ocorram mais. O futebol não é isso e não cabe isto no futebol ou em qualquer outro setor da sociedade. Enfim, assim então vamos encerrando este vídeo de hoje. Para ti, eu agradeço a audiência, sei que é um vídeo fora do horário, como geralmente eu venho aqui trazer para vocês, afinal está sendo gravado às 11h15 da noite desta quarta-feira, mas é o assunto do momento, trouxe informação e trouxe os desdobramentos. E novamente te convido, se é a tua primeira vez aqui no canal, gostou do conteúdo, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho e já deixa o teu like, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!